A injustiça eu te sei melhor que eu tenho, caralho Pô, olha só, que bonitinho vai viver seu sonho na Turquia, né? Não é você que é o eterno Curitia, o nosso camisa 10? Eu tinha o sonho de ir pra lá com a minha família, eu conversei com o Duílio Conversou o caramba, conversou o caramba, porque você é jogador Barbie Esse filme da Barbie era pra você estar lá Porque você é no máximo, high king, high barbie Você é high king, high barbie, né? Você não é jogador, você nunca comeu um pão, você vem boys Agora, tão grande quanto você, quanto a cagada que você fez no Curitia É a sua calvície, garotinho Você vai pra Turquia, porque lá o implante é mais barato, né? Qual o país que você vai, garotinho? O Catar O Catar? Ô fiel, vai te catar, então pode vir